Eu te arraso Falo mal, não te quero É fim de caso Coisa e tal, te desprezo E prometo a recente paixão Com você nunca mais me deitar Com certeza dizer sempre não Ser segura e tranquila Te olhar e eu prometo De todo te esquecer Pois de saco dos pés a cabeça Que você não me dá mais prazer Eu prometo De todo te esquecer Nem que rindo, beijando-me peças Pois você não me dá mais prazer Eu te arraso Falo mal, não te quero É fim de caso Coisa e tal, te desprezo Mas quando te vejo no olho E desmanchas com a mão Minha franja Simplesmente, meu Deus Eu me enrolho E a vida em minutos se arranja Eu quero deitar Me cobrir com teu corpo Desejo esquecer Desejo esquecer O tal dia a dia E pensar que o amor Pra você não é morto Que o nosso romance É uma grande alegria Eu te arraso Eu te arraso Falo mal, não te quero É fim de caso Coisa e tal, te desprezo Quero deitar Me cobrir com teu corpo Desejo esquecer O tal dia a dia E pensar que o amor Pra você não é morto Que o nosso romance É uma grande alegria Eu te arraso É fim de caso Eu não te quero Te quero, te quero, te quero não Eu não te quero mais Vá pro meio do inferno Eu não te quero Eu te arraso Eu te arraso Tudo bem Eu te acho Eu te arraso